Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. O mês de maio passou voando praticamente né galera, mas finalmente junho tá chegando e com ele como eu sempre digo, novos jogos chegam também. Pra você que tá ligado aqui quem fala é o Spirlandelli e no vídeo de hoje a gente vai ficar por dentro dos 10 melhores jogos prometidos para chegar no sexto mês desse ano. E galera, esse mês tem bastante coisa da hora pra gente conferir hein, então já dá um tapão no like pra fortalecer o vídeo e vem comigo porque ele só começou. Logo de início é hora de falar desse que é um dos jogos bastante interessantes não só de junho mas também de 2020 tá galera. Maid of Scare traz a história real e macabra de Elizabeth Williams, uma garotinha que em 1898 foi trancada no quarto pelo pai, então acabou virando um fantasma que assombra a casa Scare até hoje. Jogado em primeira pessoa o game te coloca na pele de um músico que foi digamos que empurrado pra esse desafio cabuloso de tentar salvar o amor da sua vida. Maid of Scare conta com narrativas com vários tópicos, onde a sua decisão vai ser extremamente importante. Semelhante a Outlast, aqui você também não tem nenhum tipo de arma tá galera, apenas você corre e se esconde e conforme você avança os inimigos ficam cada vez mais difíceis. Entretanto, você pode correr, esconder, agachar, rastejar caso necessário e o principal, prender a respiração quando precisar, porque o jogo promete momentos frenéticos. No velho é, você já sabe como é que funcionam as coisas né galera, manda quem tem uma arma nas mãos, um lugar onde a morte não é estranha e os agentes funerários sempre fazem horas extras, especialmente quando você decide jogar Desperados 3. Esse jogo tático em tempo real, permite que você controle uma gangue de foras da lei comandada pelo pistoleiro John Cooper, o favorito dos fãs. Jogado de forma isométrica, essa obra de arte fantástica traz momentos desafiadores e diversas situações onde a sua decisão pode definir o futuro da gangue. Um dos melhores simuladores já feitos no mundo dos games nunca foi lançado para consoles até o dia 23 de junho. Pois é jovens, podem festejar. A Seto Corsa Competizione finalmente está chegando para a Xbox One e Playstation 4 e traz aquela sensação inigualável de simulação de corrida, que permite que os jogadores possam competir contra pilotos oficiais, além de equipes e carros todos licenciados, te oferecendo a atmosfera real de participar do campeonato GT3. O game também conta com corridas de 24 horas, eventos enduro de centenas de voltas, climas dinâmicos fantásticos e o detalhe crucial para deixar tudo isso incrível, o motor gráfico Unreal Engine 4. Sem dúvida, sendo um dos jogos mais aguardados dessa geração de consoles, foca agora no ódio imparável de Ellie, em busca de se vingar de uma coisa terrível que aconteceu com ela. E apesar da gente não saber de todos os detalhes, com certeza The Last of Us Part II continua com o seu brilhantismo da jogabilidade e do visual impecável da franquia. Claro né galera, o detalhe principal, a sua narrativa fantástica que vai definir muito dos caminhos dessa jornada desde a geração passada. Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Ellie! Mas não são. Semelhante a Subnautica, esse jogo também traz uma exploração incrível, onde você precisa descobrir os segredos da última fronteira conhecida da Terra. E aqui, você vai investigar tudo isso através dos olhos de Mirai, a líder de uma equipe de pesquisa recém-formada que vai usar tecnologias inovadoras para ver, ouvir e sentir o oceano de uma maneira extraordinária. O game também vai contar com uma narrativa sugestiva e um gerenciamento de recursos de alto nível, muito comparado ao Subnautica também, desafiando o jogador a tomar decisões de alto risco e priorizar quais objetivos realmente vão valer a pena durante essa expedição. Para quem curte Subnautica como eu galera, esse também vai ser muito interessante da gente jogar. Ok, essa derrota só continua a ficar estranho. Assumindo o papel de uma criatura bizarra de origem desconhecida, esse terror reverso chama Carrion e também faz parte dos jogos que eu quero conferir quando lançar. Aqui, você vai perseguir e consumir aqueles que te prenderam, evitando que você espalhasse o terror e o pânico por toda a instalação. À medida que você consome seres humanos, você vai crescendo e evoluindo, além de conseguir acessar novas áreas, adquirindo novas habilidades e se tornando cada vez mais devastador. Só para lembrar galera, Carrion vai ser lançado para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch no dia 1º de junho de 2020. Fazendo parte dos novos simuladores a serem lançados em 2020, temos também Hunting Simulator 2. Aqui, você vai poder explorar o deserto do Texas, além das florestas do Colorado e da Europa, juntamente com o seu melhor amigo, um cão de caça. Esse jogo promete ser bastante detalhista e vai contar com visuais muito bonitos, onde você pode caçar entre 33 espécies diferentes. Além do mais, você pode administrar da sua melhor forma os seus equipamentos, entre eles, 160 armas diferentes, acessórios e trajes oficiais muito bem detalhados. Dê seu cão de caça o certo comandos, para que eles possam te levar na melhor direção. Quando você está na distância do seu cão, comandante seu cão de caça a esperar, enquanto você toma o seu tempo para acessar o seu objetivo. Abre bem. Climas extremos, superpopulação, escassez de alimentos e uma pandemia global assolam a estrutura desse futuro planeta Terra. As nações entram em colapso e a humanidade, então, está praticamente à beira da extinção. Então, depois de muitos estudos, os cientistas decidiram começar a implantar o cérebro humano em armaduras robóticas, e esse processo foi então conhecido como integração. Isso era para ser uma solução temporária para essas crises inevitáveis. Foi uma coisa muito boa por décadas, permitindo que os humanos sobrevivessem por muito tempo e muito bem. Mas alguns integrados viam essa nova forma como o futuro da humanidade. E o problema é que agora muitos se desviaram do foco e estão prestes a começar uma guerra global em busca de caçar o resto da humanidade. Disintegration é um game bastante interessante, que sem dúvidas eu vou trazer conteúdo para vocês lá no Press Play, tá galera? O game vai ser lançado no dia 16 de junho, no PC, no Playstation 4 e no Xbox One. Não estou interessado. Uma das grandes novidades multiplayer também está chegando em junho, hein galera? Valorant é um multiplayer gratuito jogado em primeira pessoa, desenvolvido pela Riot Games. O game foi anunciado em 2019 e traz uma mistura parecida com CS e Overwatch. E nesse competitivo tático, você e mais quatro amigos joga contra outros cinco. E semelhante a CS, aqui o time sobrevivente ganha no modo principal do jogo, além do modo onde existe uma bomba chamada Spike, que precisa ser implantada em um certo lugar, desafiando o time adversário a desarmar essa bomba e vencer a partida. Em uma vila isolada na periferia do mundo, um garoto chamado X sonha em conhecer o mundo lá fora, embora todos sejam proibidos de se aventurar além das fronteiras da cidade. No entanto, tudo muda quando um monstro gigante ataca repetidamente essa vila. E X descobre que ele pode lutar usando o poder de uma pedra misteriosa, que transforma suas ideias em ataques. Através das suas tentativas de defender a vila, ele gradualmente desvenda segredos de como que essas pedras e os monstros foram parar ali. Uma parada bem legal é que quando você parte para cima dos monstrengos, os moradores da vila te ajudam em diversos momentos. Little Town Hero chega dia 23 de junho, no Playstation 4, e no dia 19 de outubro no Nintendo Switch. Strong ideas in mind and powerful friends by your side, you'll be able to defeat the monsters with ease. So, got any ideas, hero? Little Town Hero Então é isso, jovens. O mês de junho tem bastante coisa legal pra gente conferir. Lembrando que outros jogos também vão ser lançados, como The Outer Worlds no Nintendo Switch, Bob Esponja e a Batalha pelo Biquíni remasterizado, Ancestors Legacy e Burnout Paradise pra Nintendo Switch também. Mas e aí, já sabe qual que você vai adquirir em junho? Já deixa aí nos comentários e, claro, vários desses jogos vão estar no meu canal de gameplay, tá? Se vocês ainda não conhecem o canal, galera, o link tá na descrição do vídeo. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tudo de bom sempre. E aí E aí E aí E aí